Irmão, o que você acha de ser um crente hipócrita igual aqueles que você vê nas igrejas por aí? Vou te dar sete dicas para você alcançar esse objetivo, amém irmão? Quem sabe você não se torne aí um novo Silas Malafaia. Roda a vinheta! Fica, fica das galáxias! A morte fica, fica das galáxias! Onde parte fica, fica das galáxias! No estilo do verão! Número 1, diga que a Disney é do capeta, que ela incentiva o homossexualismo e o satanismo, mas leve os seus filhos para conhecer o Mickey, o pato Donald Trump, o pateta, o Pluto, amém irmão? Número 2, diga que o sexo só pode ser feito após o casamento, mas masturbe-se pensando na vizinha, na cunhadinha, na mulher do próximo, a mulher do distante, a senhorinha do café. Número 3, diga que não pode ouvir música que não seja música gospel ou música sacra, ou seja, não pode ouvir música do mundo, mas pode assistir filme do mundo, novela do mundo, Big brother do mundo. Engraçado que dentro do filme tem música, né? Aí não tem problema. Eu nunca vi crente, na hora que toca música dentro do filme, colocar a mão no ouvido e falar, não posso ouvir, não posso ouvir. Não posso, não posso, porque é música do mundo. Eu nunca ouvi irmão. O crente diz, eu não ouço Jota Quest, porque é do mundo, eu só ouço Thales Roberto, porque é gospel. Mas esse filme que você estava assistindo era o quê? 50 tons de crente? Da banda Araba Sábia. Número 4, diga que as mulheres não podem se vestir de maneira indecente. Mulher crente não pode usar calça comprida, mulher crente não pode usar short, né? Mas aquela pornografia do WhatsApp pode, né? Aquela vagabunda, né? Dando uma mamada no WhatsApp pode, né? O videozinho tá na tua galeria, né irmão? Ou então tá no cartão de memória, né? Ou então tá aqui ó, dentro da tua mente repetindo em forma de looping. O irmão não para de pensar nisso. Número 5, essa é para as mulheres. Diga que mulher crente tem que casar virgem, né? Tem que ser santa. Preserve a sua virgindade dando o cu. Imagina a felicidade do seu marido na lua de mel ao descobrir que você é virgem. Ele nem vai saber que tu mamou 13 e deu o cu para 14, amém? O que importa é manter a hipocrisia. Charabão dentro é sábia. Número 6, diga que não pode beber bebida alcoólica porque é pecado. Mas faça tudo que os bêbados fazem só que sóbrio. Briga com todo mundo, xinga, bate da mulher, faz um monte de merda. Só que de cara, irmão. Número 7, diga que o evangelho é amor. Devemos amar ao próximo. Mas não ame o seu sobrinho gay. Não ame o seu vizinho. Não ame aquele teu conhecido macumbeiro. Não devolva o troco que te deram errado. Fura a fila. Seja desonesto com as pessoas. Difame os outros para o mundo inteiro fazendo fofoca. Aí pode, irmão. Pronto. Se você seguir esses 7 itens, você será uma hipócrita medalha de ouro, amém? Aplaudam a você. Aplaudam. Aplaudam. Aplaudam esse irmão que está aí. Charabão dentro é sábia. Mas você não pode ser um crente fiel se você não frequenta os cultos da igreja, amém? Nós temos culto agora dia 17 de março e dia 24 de março no Rio de Janeiro. E dia 22 de abril em Caxambu, Minas Gerais. Acompanhe a nossa agenda e compre os ingressos pelo site BispoArnaldo.com.br barra cultos, amém? E não deixe de conhecer a nossa loja virtual. Compre lá uma camiseta abençoada para você se identificar. O crente tem que mostrar que ele é crente, amém, irmão? Compre a camiseta do Bispo Arnaldo. Beijo no cu, filho da puta. Amém?